Olá pessoal tudo bem com vocês hoje estamos aqui com nosso pé de carambola aqui e como sempre ele repleto de frutos tem flores também e chegou a hora de colher os frutos dele e a segunda vez esse ano que eu vou colher ele ainda tá com florzinha aqui ó vai dar mais fruta aqui pessoal produz bastante um pezinho pequeno pra quem não acredita que dá frutas né olha aí pessoal essa é a prova aí a segunda vez o segundo vídeo que eu tenho da colheita nesse pézinho de carambola eu vou retirar aqui ó vamos ver quantos frutos nós vamos conseguir tirar desse pé aqui ó o tamanho dessa pessoal aí pessoal essa daqui tá um pouquinho vou deixar mais um os dois dias aqui ó que ela tá um pouquinho verde ainda mas aí pessoal enchei o potinho aqui ó deixa eu ver se dá pra contar aqui ó e aí pessoal uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze e aí pessoal essa foi a colheita do dia aqui pessoal carambola e aqui daqui a pouco vai ter mais mais carambola aqui pra gente colher é isso aí pessoal gosto bastante de fazer se esses vídeos de colheita que incentiva aí logo logo teremos o a colheita daqui do nosso mirtilo ó tá carregado e aí só que ele vai amadurecendo ele não amadurece tudo de uma vez ele vai amadurecendo pouco a pouco mas assim quando der nós faz um vídeo aqui colhendo ele também é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dá um like aí pra pra ajudar o canal fiquem com Deus até os próximos vídeos e aí e aí e aí e aí e aí e aí